O governador... Deu uma travada ali na conexão com a Flúvia Amorim, que é superintendente aqui do Estado. Cadê a Flúvia? Já voltou? Oi, Flúvia. Oi. Pois não, pode continuar. O governador está em São Paulo, foram nessa madrugada para São Paulo justamente para garantir a vida dessa vacina. Então, o governador falou que assim que chegar, inicia imediatamente a campanha. Nós iniciaremos imediatamente a distribuição dessas doses para as regionais de saúde, e as regionais iniciarão imediatamente para os municípios. Então, aqui no Estado de Goiás, a gente pode esperar. Ele está lá em São Paulo, ele volta de São Paulo, que horas você tem uma previsão e já trazendo essa vacina? Não tenho a previsão do horário de chegada, mas é agora na parte da manhã, isso é fato. Na parte da manhã, essas vacinas já chegam aqui no Estado de Goiás. E começa hoje mesmo, Flávia? Nós estamos aguardando para ver como é o transporte, porque nós temos que receber a vacina, armazenar. E o governador falou que imediatamente, só não posso garantir se é hoje, se é amanhã, mas chegando a vacina, a gente já começa toda a organização para poder distribuir e já iniciar essa vacinação quanto antes. Em fluvo, o prefeito de Anápolis anunciou que deve começar a vacinação por lá. Você tem essa informação? Vai ser Anápolis mesmo? Até porque Anápolis recebeu lá quando vieram os primeiros brasileiros que estavam lá em Wuhan, e aí por isso Anápolis seria o primeiro local a ser vacinado aqui em Goiás? Em relação aos municípios, nós vamos distribuir aos municípios. Em relação a Anápolis, outros municípios receberão hoje porque são os municípios mais próximos. Então, Goiânia, Aparecida receberão essas doses hoje. Então, os municípios próximos, como já é de rotina, recebem primeiro, e os municípios mais distantes vão recebendo gradativamente. Assim, vai ser o grupo de risco que vai ser vacinado nesse primeiro momento, né, Flúvia? O pessoal da saúde e os idosos. Mas quantas doses vão chegar? Essas doses vão dar para todo esse pessoal do estado de Goiás todo? Não, as doses, a informação que nós temos, nós estamos esperando chegar, essas doses a gente convida, mas a informação preliminar que nós tivemos é que as doses não serão suficientes, essa primeira remessa, deixar bem claro isso, não será suficiente para vacinar todos os trabalhadores da saúde. Então, nós vamos ter que priorizar dentro do grupo de trabalhadores, um grupo menor, muito provavelmente, trabalhadores que estão diretamente na linha de frente de tratamento e mania de pacientes com Covid. E idosos, não será possível vacinar todos os idosos. Iniciaremos com idosos em instituições de longa permanência, em abrigos, né? Então, aqueles idosos que vivem em abrigos, eles também serão priorizados. E a informação que nós temos, nós receberemos mais doses ao longo da semana e à medida que as doses forem chegando, a gente vai ampliando esses grupos. Mas a primeira fase são trabalhadores de saúde, idosos, indígenas, né? E também portadores de deficiência que ficam institucionalizados. Ô Flúvia, e assim, para não causar aquele alvoroço, para a gente correr para o postinho, para pegar já fila para vacinar, vai ter um local específico, onde é que serão esses locais das vacinas? Nós teremos algumas vacinas que serão feitas em loco, por exemplo, de asilos, né? Instituições de longa permanência de idosos, não é possível retirar esses idosos. Então, os municípios já estão se organizando para fazer vacina nesses locais. Para os trabalhadores de saúde, o município tem... Cada município determinou a quantidade de salas. Nós estaremos divulgando agora de manhã para as salas. E muito claro, deixar muito claro, vacinaremos apenas os grupos prioritários selecionados para essa primeira etapa, dessa primeira fase. Como eu falei, recebemos menos doses, estamos desligindo nesse momento e à medida que as doses forem chegando, a gente vai divulgando e ampliando os grupos, né? De trabalhadores e também de idosos. Ô, Flúvio, são duas vacinas que foram liberadas em caráter emergencial. Qual a que vem para Goiás, você sabe? CoronaVac. É a CoronaVac. A gente vem para Goiás e CoronaVac, não só para Goiás, mas para o Brasil como um todo. Elas eram as únicas vacinas que tinham já prontas disponíveis aqui no Brasil. Tá, a CoronaVac, pelo que eu entendi até agora, tem que ser tomada também uma segunda dose. E essa segunda dose já teria uma previsão de quando, quem tomar essa primeira dose agora, quando é que tomaria a segunda dose? A gente vai receber a primeira e a segunda dose desses grupos prioritários. E a segunda dose, ela deve ser dada entre duas e quatro semanas, depois da primeira dose. Então, nós estamos fechando agora de manhã, porque foi dada essa possibilidade, muito provavelmente ficará quatro semanas. Então, quem receber uma dose, por exemplo, hoje, daqui quatro semanas, ela deverá receber a segunda. E essa segunda dose desses grupos também já está garantida. Então, nós recebemos doses suficientes para esses grupos mais restritos, né, da primeira fase, para a primeira e segunda dose. Para demais, para a população em geral que está assistindo agora, é falar assim, pô, e eu? Eu não sou da saúde, não sou da parte de... Quando é que eu vou vacinar? Olha, vai depender da chegada de mais doses. Então, a medida, como eu falei, a medida que o Brasil for adquirindo essas doses, essas doses vão sendo disponibilizadas. O que a gente tem a garantir nessa primeira etapa é de seis milhões de doses. Sendo que aproximadamente dois milhões ficaram em São Paulo, os outros quatro milhões de doses foram distribuídas para o Brasil como um todo. Então, nós receberemos aqui aproximadamente 182 mil doses para duas doses. Ou seja, aproximadamente 82 mil pessoas, entre idosos institucionalizados, né, em abrigos e profissionais de saúde de linha de frente e também indígenas, para receberão primeira e segunda dose. Flúvia, para a gente terminar aqui, como é que estão as UTIs aqui no Estado de Goiás, em Goiânia, em relação à Covid-19, de lotação? Nós estamos com cerca de 65% de taxa de ocupação de leito. A gente vê uma subida gradativa dessas taxas. E lembrando, eu quero até aproveitar essa fala sua, que mesmo a vacina chegando, isso não quer dizer que as medidas de proteção precisam ser deixadas de lado. Pelo contrário, elas devem ser mantidas mais do que nunca, porque nós estamos aumentando a taxa. E a vacina sozinha não consegue controlar nesse momento. Nós precisamos vacinar as pessoas que são dos grupos de risco, grupos prioritários, e as outras precisam usar máscara, manter o distanciamento e higienizar as luzes. É, isso aí vai durar por mais uns dois anos ainda, mas graças a Deus, Flúvia, que essa vacina chegou. Muito obrigado, um bom dia para você.